Olá, bom dia pessoal, choveu toda noite. Eu vou tocar uma música de Orlandivo, Bolinha de Sabão. Orlandivo era um cara da animação e de composição também, que fez um disco com João Donato, que eu aconselho a todo mundo. Era um cara incrível, eu vi ele tocar no Rio, cantar no Rio de Janeiro, acompanhando por Ferry. Ele tinha sempre chaves no bolso da camisa para fazer um som junto. Ele era muito swingueiro. Vamos lá, Bolinha de Sabão. Sentado na calçada de canudo, canetinho, tumblec, tumblec. Eu vi um garotinho, tumblec, tumblec, fazendo uma bolinha, tumblec, tumblec. Bolinha de sabão. Sentado na calçada de canudo, canetinho, tumblec, tumblec. Eu vi um garotinho, tumblec, 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 fazendo uma bolinha. Tumblec, 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 bolinha de sabão. Eu fiquei a olhar e eu pedi para ver. Quando ele me chamou e pedi para com ele ficar. Foi então que eu vi como era bom ficar. A fazer bolinha de sabão. Se a criança é bom, agora eu vou passar a fazer bolinha de ilusão. Sentado na calçada de canudo, canetinho, tumblec, tumblec. Eu vi um garotinho, tumblec, tumblec. Fazendo uma bolinha, tumblec, tumblec. Bolinha de sabão. Sentado na calçada de canudo, canetinho, tumblec. Tumblec, tumblec. Eu vi um garotinho, tumblec, tumblec. Fazendo uma bolinha, tumblec, tumblec. Bolinha de sabão. Eu fiquei a olhar e eu pedi para ver. Quando ele me chamou e pedi para com ele ficar. Foi então que eu vi como era bom ficar. A fazer bolinha de sabão. Se a criança é bom, agora eu vou passar a fazer bolinha de ilusão.